Quero festa Só para os passinhos XSBB O DJ vai tocar Vem junto e vamos nessa XSBB Sem hora pra terminar Eu quero festa XSBB O DJ vai tocar Vem junto e vamos nessa XSBB Sem hora pra terminar Eu quero festa Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh XSBB 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 Que o DJ vai tocar O DJ vai tocar Vem junto e vamos nessa XSBB E agora pra terminar, eu quero festa